Diretamente dos estúdios LZ aqui no Espaço Luizuclo, pessoal, estamos de cara nova no nosso canal aqui, ó. Finalmente temos um estúdio todo preparado para poder produzir cada vez mais conteúdo para você aí de casa que nos assiste com tanto carinho, com tanta emoção. E é isso aí, pessoal. Cada vez mais, cada dia mais, vamos ter conteúdo para vocês. Se vocês perceberam, nessa última semana nós começamos a produzir um vídeo por dia. Não é mais um vídeo por semana, nem dois vídeos por semana, é um vídeo por dia. Então, fiquem ligados com a gente. Se você não quiser perder nada, nenhum conteúdo, você não pode deixar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, mandar um comentário para a gente o que vocês estão achando essa nova ideia de um vídeo por dia e quais são os conteúdos, quais são os temas que você gostaria que eu produzisse para você aí de casa. Então, pessoal, sem mais enrolação, solta a vinheta e eu já volto para vocês com o tema do vídeo de hoje. Fala, família! Luizuclo na área. E já que nós estamos num ambiente totalmente novo por aqui, hoje eu ia falar da adaptação que os nossos pets devem fazer e devem passar para conseguir ficar tranquilo na nova casa, no apartamento, num ambiente totalmente novo para ele também. E, pessoal, quando a gente vai pensar em mudança de ambiente para um animal de estimação, o mais importante para a gente é que a gente saiba que para um animalzinho, para um pet, sair do seu território e ir para um lugar totalmente novo pode, sim, ser muito estressante. E eu já tive relatos aí de cachorros que pararam de comer por semanas, que começaram a vomitar, ter diarreia, tiveram doenças e até mesmo a morte. Então, muito cuidado, pessoal, porque a gente está falando de coisa muito séria por aqui. Então, se a gente for falar de mudança de ambiente para que os nossos pets fiquem cada vez mais tranquilos nessa nova adaptação, a primeira coisa que a gente vai ter que levar em consideração é que eles já devem estar muito bem treinados, educados. Vai ser muito mais fácil para ele e para o tutor também, se eles já sobraram as coisas básicas do adestramento, pelo menos. E aí você pega a metodologia azúculo, estuda ela um pouquinho e aplica na sua casa com muita repetição, paciência e atitude. E que você vai ter total tranquilidade em trazer o seu pet para a nova casa dele, para o seu novo lar. Vai ser muito mais fácil. com muita disciplina, muito exercício e muito afeto. Simples. E também, pessoal, lembrando os conceitos básicos da metodologia, tá? Limites, atenção, respeito, os comandos básicos, essenciais. Olha lá, que belezinha. Ficam ali bem tranquilos. Tudo isso em um ambiente totalmente novo. Mas, se o seu pet não é nada educado, você não está tranquilo ainda com a questão da boa educação, você vai ter um probleminha na mão, tá? Você vai ter dois trabalhos. Então, você vai ter que educar o seu pet e ambientalizar, desculpa o errinho, ambientalizar ele totalmente. E vai ser um pouco mais complicado. Se você já tivesse um cachorro muito educadinho já. Outra coisa que a gente também tem que levar em consideração, pessoal, é que se você fez uma muda, uma troca muito intensa, rápida, intensa, o seu cachorro vai sofrer um pouquinho mais do que o normal. Pensa assim comigo. Quando você vai comprar uma nova casa ou quando você vai alugar uma nova casa ou quando você vai se mudar como um todo, você vai fazer todo o processo de decoração, reforma, vai visitar a casa e tudo mais. Se você puder levar o seu pet junto com você nesses primeiros momentos, também já vai passando para ele uma ideia de, opa, deixa eu explorar esse novo lugar aqui, porque talvez esse aqui seja meu novo cantinho, minha nova casa. E aí fica essencial, fica muito bacana para ele já ir se preparando também. Só que se você simplesmente aparece na nova casa, não dá muita... não mostra nada de novo para ele. e simplesmente pega as coisinhas dele, coloca numa caixa e joga na nova casa, ele vai se estressar demais. Isso vai ser muito nocivo para ele. Então, é muito mais interessante que você já possa, levando esse pet para a casa nova dele, várias e várias vezes, mesmo que você não tenha se mudado ainda. Só para ele se acostumar com a ideia. E apesar de a gente estar falando de mudança, quanto menos coisas na rotina do nosso pet a gente conseguir mudar, melhor. Se você vai mudar de ambiente e junto disso você vai mudar toda a rotina do seu pet, não é bacana. Ele vai estressar mais do que necessário. Então, quanto menos você mexer na rotina dele, no dia a dia, no schedule dele ali, sem que ele fique tão estressado, melhor. Se você conseguir manter os mesmos hábitos, as mesmas manias do seu cachorro, nesses primeiros meses, pelo menos, vai ser surpreendente a adaptação dele. A maioria das pessoas acabam mudando muito a sua própria rotina só porque mudaram de ambiente. Você muda de casa, agora a sua casa nova tem mais espaço, tem mais, ou tem menos espaço também, pode acontecer. Tem academia ou não, tem piscina, ou deixou de ter piscina, e o seu pet vai ver aquela nova rotina e falar assim, meu Deus, casa nova, rotina nova, o que eu vou fazer da vida? Ferrou para mim. Então, isso também é um ponto muito importante. Tente mudar o mínimo possível na rotina do seu animalzinho de estimação. Vai ser muito melhor para ele, com toda certeza. E aí você vai adaptando a nova rotina conforme ele for já se adaptando à nova casa. E aí acabou o seu problema. Vai ficar tudo bonitinho. bonitinho. E eu espero então, pessoal, que assim como a nova adaptação que estamos fazendo aqui nesse estúdio, o Estúdio LZ, dentro do Espaço Luizucro, seja muito mais fácil e que a gente consiga produzir cada vez mais conteúdo, a adaptaçãozinha do seu pet aí também na sua nova casa, no seu novo apartamento, no seu novo lar como um todo, também seja muito boa. Assim como a gente aqui, olha que maravilha, pessoal. Texas, Nevada, nosso ambiente todo bonitinho aqui, decorado. E ele vai também trazer cada vez mais novidades para cá também. Não só em questão de conteúdo, mas cada vez vocês vão ver coisinhas novas por aqui, vocês podem ter certeza. Certo? Pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário e me acompanhar por todas as redes sociais. Quanto mais conectado comigo vocês estiverem, mais conteúdo top para você e para o seu pet, vocês terão. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau!